O que é o projeto Brega Ainda Vive? Desde 2011, estamos fazendo vários shows em vários locais, tanto em Maricá como em Itaipuassu. Se eu fosse citar o nome de todas as pessoas que já tocaram comigo, eu levaria muito tempo, seria injusto. Então, cito apenas quem está comigo agora, meu atual companheiro de batalha, que é o Vanildo Silva, que está aqui com o violão. E a gente, esse ano, a gente começou mais ou menos em março, o Vanildo entrou no projeto mais ou menos no mês de março. E a gente conseguiu fazer uma quantidade muito grande de shows, o projeto está fluindo muito bem. E para agradecer a todos os fãs, desejar um excelente 2014 para todos vocês, para todos nós também podermos continuar abrindo nossos espaços. Porque o Brega é difícil, né? É um estilo musical que a gente está batalhando. Tivemos agora, essa semana que passou, o falecimento do Reginaldo Rossi. Ano passado, o Vando e o João Mineiro, em 2012. Tivemos o falecimento do João Mineiro e do Vando. E agora, no finalzinho de 2013, o falecimento do Reginaldo Rossi. Ou seja, aos pouquinhos, os nossos artistas, os nossos queridos representantes do estilo estão se perdendo. Estão passando, assim, dessa vida. E eu, de uma geração um pouco abaixo, uma geração um pouco mais nova do que a desses cantores que eu tanto admiro, Estou tentando manter essa vela acesa, tentando manter essa música cultural acesa. E espero que todos vocês possam ajudar, que os espaços continuem, que Deus continue ajudando, que a gente possa continuar seguindo a nossa batalha para poder alcançar... Porque, assim, seja num bar grande ou num bar pequeno, seja para um público grande ou para um público pequeno, porque não adianta. A mídia está esmagadoramente dando espaço apenas para as músicas eletrônicas, para as músicas agora modernas, sem muito refrão, sem muito... Não, só com refrão, quer dizer, sem muito conteúdo. E essas músicas antigas, essa música desse estilo romântico estão, né? Assim, não vou dizer que em extinção, porque sempre tem gente como nós e como vocês, nossos fãs, que ainda curtem, né? Uma música com conteúdo, uma música bem tocada. E a única coisa que a gente pode esperar é que os espaços continuem se abrindo, né? Muitas novidades devem acontecer agora em 2014, se Deus quiser. E é isso aí, Ivanildo, né? Eu tenho que agradecer muito a ele por estar aqui comigo assim, por conseguir vestir essa camisa comigo. Mas eu também quero agradecer a você pela oportunidade que você está me dando. Muito obrigado. É, porque eu creio que para ele seja uma oportunidade, né? De mostrar o talento dele, o trabalho dele, né? Porque o violão, ele faz vários outros trabalhos, onde o violão tem a sua importância, mas aqui é só nós dois, aí acaba que a gente tem que se virar junto, né, cara? Eu e você, um tem que apoiar o outro. Vocês não têm uma banda grande, não têm uma percussão, não têm outro violão, não têm teclado. Por enquanto está só nós, a gente até está aberto, de repente, para no futuro outros músicos interessados queiram participar do projeto, se for possível, né? Se vier a se encaixar no nosso trabalho. Nós não estamos fechados a essa possibilidade, mas no momento somos nós. Estamos fluindo muito bem, esperando que todos possam continuar nos ajudando, né? E é isso aí, então, muito obrigado. Feliz 2014, muita saúde, paz e prosperidade para todos nós. Muito obrigado.